Beleza? Calma mãe, como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, é o seguinte mano, muita gente tava pedindo pra eu fazer um vídeo mano, colocando minha mãe na garupa da moto E dar um rolê com ela pra ver a reação, tá ligado? Ela tem que ir lá no trampo do meu pai buscar o carro mano, e ela nem tinha um que eu tô gravando aqui mano Ô mãe, segura! E tá chegando agora, se inscreve! Calma, calma, não cair não! Tá chorando bicho! Que que foi? Meu Deus! Hã? Tô louco! Rapaziada, não esquece de me seguir no Instagram e no meu Snapchat que tá na descrição do vídeo, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve que você vai me ajudar grandão, ela tem medo de corredor, véi Oia! Segura mãe, segura! Segura! Olha os gritos dela! Tá de boa aí mãe? Sim! Tá? Tá de boa mesmo? Você tem certeza? Tô correndo, não tô correndo não mãe? Imagina que tô correndo! Segura, tia! Segura, tá ligado? Essa é a única mãe que eu tenho Ela tem um medo na curva? Oi, oia, oia, calma, calma, ela cai não! Ahahahah! Olha a lombada mãe! Vai chegar com as pernas molhas, não vai nem conseguir dirigir o carro, mano! Sofrau! O vídeo vai ficar bem curto, rapaziada! Espero que vocês não briguem comigo, beleza? Mas é porque realmente Não vai ter como continuar a gravação com ela depois Porque ela vai pegar o carro e vai voltar pra casa Calma mãe, você tá me apertando muito Você tá jogando em cima do tanque aqui da moto aqui, ó Nossa, ai minhas costas, tá até doendo já Você tá com medo não? Você tá danizado aí? Como que eu tô com medo? Mas eu tô confiando em você Eu tô com medo, mas eu tô confiando em você Eu tô com medo, mas eu tô confiando em você Ah, eu te amo Tá com medo, mas tá confiando em mim O fio dela é o Mike 021 Como que ela confia no fio dela? Eu também não sei, hein? Você é doido, hein, mano? Que ela confia no Mike 021 Eu não ia confiar Chega causando Mas que o carro dá pra moneca, mãe, na garupa Ai, caralho! Olha a chicadinha! Que que foi? É? É, rapaziada É, rapaziada Ela tem medo de curva, mano Deixa eu chegar quietinho aqui, rapaziada Que é o hospital, né, mano? Hospital, né? Não pode chegar fazendo muito barulho Tá de boa, você tá doido? De boa, Mike Nossa, você é o maluco Você é o louco? Olha o óculos, caiu E é isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima, hein? Valeu! Fui! Tá bem mesmo? Tá tudo certo mesmo, mãe? A gente não consegue nem falar É nóis, rapaziada Fui!